Olá gente do Youtube, de aqui fala Arikito, hoje vou jogar Gangster Sarvegas online, vamos lá, Inventos Vamos ver o InventaSol, que eu curti. Não liguem ao som de fundo, que é uma brincadeira. Escolha as armas sejadas e isso, vamos lá escolher. As armas, tenho armas potentes. Não sabia que tinha novo bastão. Uma arma que eu nunca vi e parece ser fixa, limitado, comprei-a. Aqui parece que há outra, mas isso é com joias e eu não tenho suficientes. Aqui outra acho eu. Epá, vamos lá. Como sabem, tenho que comprar e não sei. Nem quando não pode ser. Esta está pronta. Vamos assim, é o que eu tenho, é o que vai. Prontos, por ter já pronto. Vamos ver o que é que é para fazer. Ai, é a minha vida. Nós vamos começar por aqui. Ah, já sei, conheço isto muito bem. Vamos ver como é que é esta arma. Opa! Esta é engraçada. Ai que eles vêm dali. Morre filho da mãe. Então não morre o gajo. Foda-se, morre. Morre, morre. Isto também não. Aí está, aí está. Fogo, mataram-me. Como é que é possível desistir? Foda-se. Vamos lá repetir. Isto não sei como é que foi possível. Deve ser de quase a arma, mas pronto. Também é um bocadinho de gozo. Vamos lá. Ok. Eu estou pronto para começar a arrasar. Partir tudo. Vamos lá proteger a porcaria da punta. Que eu quero vencer isto. Vou começar por aqui. Não é? Onde é que está porcaria daquela arma? É isto. Tum, 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 tum. Morram filhos da mãe. O que é isto? Es para o que é isto? É um bocadinho. E tem o que está em casa. Ele vai ver e finalmente aubes de novo. Vens lá, vens isto, que eu estou foda-te a perder, isso, eu odeio perder, vai, minha vida, agora está concluída, veja a terceira, agora eu deixo todo, Mané, 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 vamos lá vencer isto, toque 3, sim, o toque 3 foi concluído, foi 4, pronto, pronto, eles já foram, Outros estão aqui, tomo, tomo, um barrito, tomo, fora, isso foi, andam, peguei, colado, morro, afo, Mané, cheguei sempre a mais a meio disto, graças, é menos previsível, Tomamos, este já está, não vou acabar com as 4 estrelas, nós, por isso, Vou acabar com as 4 estrelas, agora vou acabar com as 4 estrelas, Uh, é isso, já eu vou amanhã, 2 estrelas, não foi mal, mas também não me fez sinto tão bom, mas pronto. Outra vez, me enxeram as duas caídas, subi para o top 31, não é mau. 2, 3 molas, deixa-me ver o placar. Eu tenho certeza que vou ensinar, olha, nada mau mesmo, por 120. Estão mais viados aqui, eu não sinto tanto, eu respiro aqui com calma. Eu recebi o prêmio da minha vida, não colhia, não colhia, não colhia. Prontos, vamos lá ver, rola hoje. Olha o 30 de um, ai, que bom. Olha o que fez sorte grande mesmo. Pesso não é mais arma, mas... Já comprei esta arma. Exato que vou sequer, e que aqui que é. Não, não vai, mas não. Assurei e empada. Aqui uma fila de 52, nível 28, malandro 2, tatuagens tem 56 amigos, vamos ver, há aqui pessoas bem fortes, vou agudar. E pronto, se referas, tenho isto, matei 5.291 pessoas, pancho a pecado do VIP, me liguem aqui o que ele percebeu. E pronto, já estou morrendo de acabar. Até a próxima e espero que tenham gostado do vídeo e se inscrevam. Até a próxima. E aí Obrigado.